No primeiro momento, cerca de 5 mil vacinas foram distribuídas em 66 unidades básicas de saúde. A grande maioria delas já estão sendo reabastecidas. Então, uma grande parte das unidades já pediram reposição, já foi reabastecida. Então, isso significa que tem uma boa procura e que as pessoas estão levando suas crianças para vacinar. Em muitos casos, a doença é silenciosa, ou seja, os sintomas não são percebidos. Por isso, é importante que os pais estejam atentos para que não deixem de levar seus filhos para serem imunizados. Uma boa higiene, um bom cuidado na hora de você adquirir seus alimentos, na hora que você for comer, o cuidado com as carnes cruas, O lavar as mãos, um ato tão simples, tão necessário e precioso, já afasta e muito o contágio. A orientação é do Ministério da Saúde. A partir de agora, as doses contra a hepatite A serão incluídas no calendário permanente de imunização. A intenção é essa. Primeiro as crianças que são mais vulneráveis e depois vai ampliando para um grupo, uma faixa etária maior.